Meu bem, abre esse portão que eu vou passar Feche o cadeado quando eu for Que é pra eu ir de vez pra nunca mais voltar Veja bem, tive uma ressoca brava de você E não tem remédio que me deixe ser Livre de lembranças e depois não sei Meu bem, não me olhe assim que eu vou morrer De amor e quem aqui vai devolver o chão Que eu abro mão só pra gente voar Eu sei que essa despedida vai doer demais Mas não temos jeito e eu te quero em paz E quero conseguir ser mais feliz também Meu bem Não me olhe assim Vamos, se despeça, eu já vou indo com a aurora Não dá tempo, deixa disso que amanhã melhora Mas antes de mim Faço esse pedido pra você Abre o coração que eu quero entrar Uma última vez pra te lembrar Que eu fui embora mesmo Que eu fui embora mesmo querendo ficar Mas bem Guardo o que foi bom e depois ir Do quanto acaso fez a gente ir Além do que devia ser E foi Que eu fui embora Não me olhe assim Que eu fui embora E eu fui embora Então assim por trial